Nós é que vivemos esta ambiguidade de pensar, ok, o que é que os nossos filhos nesta altura precisam de aprender? Precisam de ir à rua, precisam de aprender aquela vida mundana que nós sempre tivemos, a vida normal, a vida real, mas ao mesmo tempo sabemos que lhe temos que dar formação virtual, temos que lhes passar os instrumentos para a mão, porque se não os dermos, eles provavelmente vão ter dificuldade, tal como nós tivemos, em adaptar-se a eles. O que acontece depois é que, it takes a village, como nós sabemos, portanto é preciso uma aldeia para educar uma criança, a educação dos filhos não se esgota nos pais, portanto os filhos vão também para a comunidade, o que significa que a influência que recebem da comunidade é uma influência que os vai virar muito para estas novas tecnologias. Por mais resistência que os pais possam ter, ou por mais rotinas, ou um ritmo mais pausado que tenham na formação, a verdade é que depois quando os miúdos saem para a rua são confrontados com uma realidade completamente diferente e a verdade é que se os colegas estão com um telemóvel, ou com um iPad, ou com um laptop, os miúdos também vão querer isso e a comunidade realmente é que determina o teu futuro.